O Coronel Shevan Lopes, comandante da Polícia Militar do Piauí, ele que assumiu essa missão em abril de 2022, né, comandante? E está aí próximo a completar dois anos no comando da Polícia Militar. Eu estava dando uma olhada aqui, comandante, e o senhor tem muitos números a comemorar e, obviamente, a população a agradecer a sua gestão. Nós tínhamos ali em 2022, quando o senhor assumiu, uma grande dificuldade, dificuldades no efetivo, dificuldades em estrutura e hoje nós vivemos uma outra realidade. Nós estamos pulando aí, né, com mais um acréscimo de 350 policiais militares amanhã, que serão apresentados à sociedade piauiense, de em torno de 5.500 policiais que nós tínhamos no ano de 2022, para quanto, comandante? Agora vamos passar de 7.000, Renato, graças a Deus. Olha isso. Queria cumprimentar, dar um bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores, a pessoa do nosso amigo pessoal aqui, grande Renato Montanha, um grande entusiasta, defensor e amigo da Polícia Militar do Estado do Piauí. Obrigado, comandante. Comandante, nós, obviamente, nesse período, enfrentamos muitos desafios, mas eu sempre falo, eu brinco que eu aprendi a fazer televisão com celular. Então, quando a gente vem para uma TV estruturada, que você tem tudo, o mundo pode se acabar, que você dá um jeito de resolver o problema. A mesma coisa é o senhor no comando da Polícia Militar, porque o senhor aprendeu a fazer com pouco. Eu lembro quando o senhor assumiu ali o comando da Polícia Militar, o senhor falava, Renato, olha, nós temos um efetivo pequeno, mas nós vamos ampliar o trabalho dos policiais, buscando com que eles possam ganhar mais, buscando comprar a folga deles e fazer com que a gente possa ter um melhor serviço para a sociedade. Hoje o senhor tem muito mais estrutura. Hoje a Polícia Militar apresenta números muito maiores de apreensões. Nós temos um secretário de segurança incrível que acredita, aposta e dá liberdade para a gestão de cada um dos comandantes. Como é que tem sido essa transformação nesse período que o senhor tem passado aí quase dois anos como comandante da PM? Olha, é com muita responsabilidade, é com muito trabalho, com muita dedicação e a gente divide tudo isso com a nossa tropa. O apoio dos coronéis incondicional, é o apoio de todos os oficiais superiores, intermediários, subalternos e a toda a categoria das nossas praças, valorosos homens e mulheres que estão na linha de frente, estão no dia a dia, no fronte mesmo. Porque nós somos a polícia ostensiva, né Renato? A polícia do dia a dia, a polícia presente, a polícia que se apresenta, que está à disposição da sociedade, ali em contato direto, no primeiro para-choque que tem de enfrentamento à criminalidade. Então nós temos que dar o exemplo, temos que ir para frente e temos que nos dar as mãos. Então, nós agradecemos imensamente à governadora Regina Souza por ter nos apoiado, ter conduzido ao comando geral, ter dado as condições necessárias no seu tempo, da sua forma, dentro das suas capacidades, das suas condições. E também agora ao secretário de Segurança Chico Lucas, que tem total apoio incondicional, seu governador tem autonomia, tem carta branca, como ele mesmo diz, e também ao seu governador, por ter nos confiado a permanência, ter apostado no nosso trabalho. E os resultados estão aí, mais investimentos. E eu recordo, como você bem falou, que a gente assumiu as nossas condições totalmente adversas, né? E a gente tinha que fazer mais e manter o trabalho e avançar. Como fazer mais com menos? Fazer diferente do que a gente tinha. Então a gente teve que inovar nessa questão das ideias, dos pontos estratégicos. Tivemos que montar um plano de estratégia a avançar cada vez mais. Então apostamos muito em tecnologia, em ciência policial, fazer ciência. As práticas da casa produzirem conhecimento, ideias para inovar. A gente tinha que inovar, fazer mais com menos. Como? Com as condições que a gente tinha. Desenvolvemos sistemas que nos possibilitaram fazer o diagnóstico situacional da criminalidade, pontuando os diversos tipos de crimes no seu terreno. Eu peço permissão ao senhor, comandante, né? O senhor teve a oportunidade de nos apresentar lá no comando da PM, ainda no ano passado. Eu achei aquilo incrível. Nós temos hoje tecnologia que é exportada para as polícias militares de outros estados, não é isso? E para as forças armadas, o general comandante da décima região, o general teve aqui e ele ficou encantado com o nosso BI, nosso Power BI, que ele mostra, por exemplo, se você quer tratar sobre drogas, ele mostra lá, em cada região de Teresina, em cada batalhão, como se comporta o crime de droga. É diferente como se comporta a criminalidade de droga, de tráfico de drogas. No Diceu é diferente do centro, que é diferente da Santa Maria da Codipe, que é diferente da Zona Leste, que é diferente da Zona Sul, enfim, que é diferente da capital do interior. Por exemplo, no interior você tem mais, as drogas são mais a maconha, por exemplo. Já na capital é mais o crack, a cocaína. Então ela muda, depende de cenário, muda de horário, dia da semana, período do mês. Os agentes que praticam o crime mudam também, os atores. Então tudo isso é catalogado, é mensurado, é feito o diagnóstico, e aí você coloca o policiamento orientado pelo problema, que é o POP. Então hoje o nosso policiamento é orientado pelo problema. Então o problema, como ele se apresenta, a demanda, a atuação policial vai de encontro. Então é assim que estamos trabalhando, nesse primeiro momento. E agora com o reforço policial do efetivo, das nossas fileiras, o aumento da frota, o governador mais do que dobrou a frota da Polícia Militar. Eu ia comentar isso com o senhor, porque quando o senhor assumiu a Polícia Militar, foi notório a presença da Polícia Militar espalhada por toda a cidade. Mas ontem eu fiquei assustado, eu fui da minha casa, na Zona Leste de Teresina, até a casa do meu filho, na Zona Sul, e nesse trajeto eu passei por seis viaturas. Eu fiquei espantado, eles têm polícia em todo lugar. E vamos aumentar ainda mais. E agora com esse 1348, Renato, nós poderemos abrir aquilo que foi plantado no primeiro semestre do ano passado. Nós fizemos a modificação da Lei de Organização Básica, nós crescemos a Polícia Militar, hoje eu tenho uma dimensão gigantesca, que é o tamanho que a população do Piauí precisa e merece a atenção da Força de Segurança. Então, isso proporcionou também uma das maiores promoções, a maior promoção da história da Polícia Militar, de homens e mulheres, mais de 2.500 homens e mulheres foram promovidos. Isso é valorização profissional, isso é reconhecimento do governo do Estado, essa progressão na carreira. E junto com, desculpa comandante, mas junto com esse reconhecimento, também vem o aumento de salário, né? Com certeza, você é promovido, você tem um dinheirinho a mais no seu bolso, né? Então, a gente avançou, e isso agora com o aumento da tropa, a gente pode agora, com essa criação dessas novas unidades, agora, ainda em janeiro, depois do carnaval que a gente distribuiu o efetivo, a gente vai poder abrir o BEP em todas as regiões do interior. O senhor pode falar um pouco sobre o BEP para a população? O BEP é o Batalhão Especializado em Processamento do Interior. Ele é aquela tropa especializada que faz frente a um novo cangaço, a domínio de cidades, coisas que a gente vê nos telejornais, nas mídias, que acontecem lamentavelmente nos outros estados. Isso é aquele roubo a banco, domínio de cidades, aquele terror que causa nas cidades, sobretudo no interior. Nós estamos, Montanha, há mais de dois anos, sem nenhuma ocorrência com instituições financeiras. Isso se deve ao trabalho do BEP e da inteligência. É o investimento que a gente fez. Nós vamos agora ampliar também, nós queremos o grande comando de trânsito. Nós temos mais de 10 mil quilômetros de área de malha rodoviária estadual. Então nós vamos abrir a Companhia Independente de Trânsito no litoral meio norte, que é em Panaíba, no cerrado, que é ali em Bom Jesus, e no semiado em Picos. Da mesma forma, vamos abrir também a expansão do Batalhão Ambiental, ali na planície litorânea. Vamos ter também na área dos cerrados, ali na cidade de São Miguel Baixão do Ribeiro. E no semiado, vamos manter a unidade da Serra da Capivara, ali na cidade de São Amononato. O comandante tem chamado muita atenção também, na sua gestão, o trabalho do Bopaé, né? Sim. E iremos agora também expandir o Bopaé. Eu estava na sequência, era o Bopaé. Vamos criar uma base em Bom Jesus, porque ele trabalha o Bopaé ligado com o BEP. A tropa aérea é o Bopaé e a terrestre é o BEP. Eles trabalham em comum acordo, integrado. Então, vamos abrir uma base em Picos, com aeronave, outra base em Bom Jesus, com aeronave, e uma base em Parnaíba, com helicóptero, também em Parnaíba. O helicóptero de Parnaíba já está assegurado, que é o Colibri, que já chegou, que eu quero agradecer a senadora Jussara e ao Ministério da Justiça por ter doado através da PRF, os nossos irmãos da PRF. Então, já está pronto, vamos abrir a base em Parnaíba. Então, logo chegue nosso ROPS 44 da revisão, e vamos atuar também em Picos. E aguardar esse ano, a questão econômica, técnica, do setor de pessoal da gente lá da licitação, uma nova aeronave para operar em Bom Jesus. Mas os efetivos estão assegurados, as viaturas, e a construção da base já está em andamento. Vai ser uma realidade esse ano. Nós vamos dominar não só o território terrestre, mas todo o espaço aéreo e também o fluvial, porque iremos implantar, já temos o batalhão ambiental, iremos implantar, como implantamos o ciclo de patrulhamento, que é de bicicleta, iremos implantar o policiamento fluvial ali no nosso delta. E aqui também em Teresina, com os nossos dois grandes rios, que é o Parnaí e o Puti, e vários outros grandes rios. E também as lagoas que temos, os lagos. Aqui nós temos o Assudes, aqui do Bizerro, em São José de Freitas, do Caldeirão, ali em Piripiri. Enfim, vários locais de atrativos turísticos que precisamos ter a presença do batalhão ambiental. Comandante, eu queria que o senhor falasse um pouco. Nós temos notado, a população também, a diferença que está hoje na criminalidade nas ruas, depois da ROCAM. A ROCAM tem feito abordagens incríveis e fazendo uma grande prevenção e assustando os criminosos de atuarem nas ruas. É uma grande ferramenta de agilidade, de celeridade, de presença, de capilaridade, o policiamento de motopatrulhamento. Nós fizemos não só ampliação do batalhão, com mais efetivo, mas também capacitação. Não é só você ser habilitado em moto. Você tem que ter o custo de motopatrulhamento. É porque eles pilotam muito bem, né? Exatamente. E tem que minimizar os acidentes, minimizar o dano, porque a gente trabalha com uma ferramenta muito cara, que é a motocicleta, um patrimônio público. É um dinheiro público gasto ali com a contribuição do cidadão, paga seus impostos. Então, tem que zelar pelo patrimônio público, que são os veículos e as motocicletas. Temos que cuidar do nosso patrimônio capital humano, que é o nosso homem, porque quando ele se acidenta, ele se afasta, pode ter ali danos físicos. A gente não quer isso para a nossa tropa, tem que zelar pela nossa tropa. Nós temos a obrigação dele trabalhar e voltar são em salvo para casa, né? E também não põe em risco a vida do cidadão, porque uma moto dessa, em velocidade, em perseguição, ela pode ser uma arma fatal para causar acidentes. Então, a gente tem que trabalhar nessas frentes. Por isso, Renato, que o governador, ano passado nós investimos quase 7 milhões de reais em capacitação. Foram capacitados quase 3.400 praças e mais de 90 oficiais em cursos de extensão e capacitação dentro e fora do estado, inclusive no exterior. Nunca tivemos tantos investimentos em capacitação. Só para você ter uma ideia, o valor projetado com a Polícia Militar para o ano 2003, em orçamento de investimento, só investimento pessoal próprio ali de capacitação interna, investimento interna corpóreis, nós tínhamos projetado 90 milhões para o ano 2023. Sabe o que aconteceu? O governador investiu? Foi quase 125 milhões. 35 milhões a mais. Ou seja, um terço, quase 40% a mais. Então, o governador investiu porque ele viu o resultado. Ninguém investe sem ter resultado. Então, é prioridade para o senhor governador Rafael Fonteles, é prioridade, senhor secretário Chico Lucas, e só agradece essa priorização, investimento nessa pauta de tamanha reivindicação do povo do estado do Piauí, que é a segurança pública. Como um todo, foi investido o Corpo de Bombeiros, foi investido a Polícia Civil, e nós, em nome da Polícia Militar, só temos a agradecer tamanha dedicação e estarmos nessa condição de comando geral num momento tão ímpar no governo do estado do Piauí como esse agora. Porque não adiantava eu ter a motivação da tropa, ter todos os cursos possíveis de melhor gestão possível, curso de gestão estratégica, se eu não tivesse o apoio condicional do governador e secretário nessa parte de destinação de recursos e também como prioridade à segurança pública. Comandante, ainda falando aí das forças de segurança da Polícia Militar, nós temos também a Patrulha Cidadã, que tem feito um trabalho muito bacana com as comunidades, a criançada. Com certeza, a Patrulha Cidadã ela é uma nova roupagem do que foi um dia o Ronda Cidadão. Sim. Só que com a sua modernização, o seu trabalho, a gente pegou o diagnóstico do que era o Ronda Cidadão e fez melhoramentos para atualizar, porque a sociedade de hoje é outra. Ela evoluiu a sociedade piauiense e a polícia tem que acompanhar essa evolução. Porque não adianta a segurança pública se não for voltada aos anseios do povo. Verdade. A polícia existe para o povo e pelo povo. Então a gente tem que ter a polícia que o povo merece. A gente tem que ser idolatrado pela sociedade. A sociedade tem que amar a polícia militar. E para poder amar a polícia militar e ter ela como patrimônio do povo, ela tem que compreender a polícia militar. Então tem que ter essa simbiose, tem que ter essa integração, essa interação entre polícia e comunidade. Então a patrulha ela pertence operacionalmente ao Departamento de Aérea de Operações porque ela é um programa dentro do 29º Batalhão que foi o batalhão que foi criado. e ela doutrinariamente ela pertence ao controle do comando de policiamento comunitário porque ela é um policiamento de comunidade. Ela é um policiamento vitrine. Ela é um policiamento intermediário entre o ostensivo preventivo e o repressivo imediato. Nós temos os níveis de camada de repressão. Temos o POG que é o Policiamento Ostensivo Geral Ordinário Normal que é atendimento de ocorrência e prevenção. Aí no segundo momento a camada intermediária que é a RONIA, a ROCAM, o BEP e a questão da tropa especializada de pronta resposta de poder maior de fogo que é o BOP, o choque. Então precisávamos de um policiamento preventivo ostensivo presente. Então ela é a polícia presente. Ela é a polícia vitrine. Ali é a disposição à mostra do cidadão presente em vários pontos estratégicos. Ali se apresentando à sociedade como opção de primeiro suporte das suas demandas. Ali visível a disposição da sociedade piauiense para as suas necessidades. Então é por isso que ela é uma polícia diferenciada. Ela é uma patrulha presente para fortalecer a prevenção para que a gente evite o crime. Então a gente está apostando nisso. Na redução da criminalidade pela sua prevenção. Mais presença policial, mais sensação de segurança, diminuição do medo. Então você aumenta a sensação pela diminuição do medo. Como é que diminui o medo? Com a polícia presente. Então a patrulha do cidadão é a polícia presente para elevar o nível de sensação. Mas não só elevar a sensação. É de fato ter melhoramento no nível de segurança pela redução da criminalidade mesmo. É um estado de paz e tranquilidade que a gente busca incansavelmente de padrões internacionais porque zerar ninguém vai zerar. Mas temos que ter logo logo níveis aceitáveis de tolerância de criminalidade no Estado Democrático de Direito. É isso que a gente busca. Ser a melhor polícia do Nordeste e quem sabe é o que eu busco a melhor polícia do Brasil. Por que você tem que ter uma melhor? Por que não pode ser do Piauí? Eu quero aproveitar esse gancho que o senhor está falando. Daqui a pouco eu vou deixar o senhor convidar as pessoas para amanhã para essa grande festividade. Mas eu quero aproveitar esse gancho. O secretário de Segurança Chico Lucas falou algo interessante no final de 2023. Olha, 2023 foi um ano de acomodação, de planejamento. 2024 vai ser muito melhor. Isso significa cobrar muito mais de vocês gestores. Com certeza. Nós fizemos no primeiro semestre o diagnóstico situacional da Segurança Pública. Colocamos o... Estabelecemos um plano estratégico de combate à criminalidade em todas as frentes. E aí passa, Renato, por reestruturação de efetivo, de reforma predial, aquisição de equipamentos, viaturas, construção de trabalho, estrutura mesmo, armamento, colete, capacitação. Então, sim, estamos colhendo, começamos a colher agora. Agora que estamos chegando nas novas viaturas, a rede de rádio está relativamente avançando. Então, ainda não estamos operando ainda dentro da nossa totalidade de capacidade do que nós estamos recebendo. O que nós plantamos estamos colhendo, a estratégia está funcionando, mas nós já vemos grandes avanços nos índices de criminalidade, redução significativa de roubo de veículo, redução de mais de 12% nas mortes violentas, isso é mais de 100 vidas que foram salvas. Estamos avançando. E o melhor de tudo é que não foi a redução em si só, por si só do índice de criminalidade, foi o freamento da curva tendenciosa de subida que estávamos tendo. Então, nós barramos a curva e estamos em queda. Então, nós estamos no caminho certo, só pedimos que Deus nos abençoe com muita saúde e que nos mantenham firmes no avanço que a gente não esmureça a nossa tropa, avançar sempre, avançar sempre no combate à criminalidade. E é isso mesmo, nada vem de graça. O seu governador e o seu secretário Chico Lux, o governador Rafael, estão investindo. Claro, investimento, o orçamento é um só. Se você destina recursos para a segurança, vai impactar em redução em algum local. Então, ele tem que cobrar resultado. E nós temos aqui para ser cobrados, porque os investimentos estão chegando e nós vamos corresponder com muito trabalho, com muita dedicação e benefício do povo do Estado do Piauí. Comandante, amanhã é mais um dia de emoção, né? Convide a população a estar presente nessa grande festa. Convido você, convido a toda a imprensa televisiva, das redes sociais, das mídias sociais e toda a população piauiense para essa grande festa. É um grande presente para o Estado do Piauí. Quase 350 novos policiais se formando, homens e mulheres novos, jovens, com muita esperança, com muitas aspirações. Só peço que Deus abençoe a todos eles com uma brilhante carreira, com muita saúde e paz e que eles venham com esse sangue novo, com essa garra de dedicação que o nosso Polícia Militar irá receber. Nós somos novos irmãos e irmãs da corporação de braços abertos. Estamos com muita expectativa para que logo, logo, eles percorram as ruas e os rincões do nosso belo Estado do Piauí em prol da nossa população que tanto precisa, merece e sempre terá atenção da Polícia Militar. Parabenizar o comandante da PM do Piauí, grande comandante, grande ser humano, aos mais de 7 mil homens e mulheres que agora fazem a Polícia Militar do Piauí. Que Deus os abençoe e proteja sempre na missão de servir e proteger do trabalho mais difícil que existe. Eu sempre falo que o policial militar não sabe o que vai acontecer. É diferente de você ser de qualquer outra força de segurança e você ir lá cumprir um mandato de prisão, todo preparado, num horário surpresa, o camarada está dormindo. Agora o policial militar é toda hora, 24 horas por dia. Veja o que lamentavelmente aconteceu com o nosso irmão em Minas, lá de Dias, em Minas. O nosso coronel Piaz, nosso comandante, já está passando por um momento. Mas tem a solidariedade de todas as polícias do Brasil. e está um vídeo circulando de uma montagem de uma fala do próprio Dias dizendo que lamentavelmente não vai voltar mais para casa para a sua família. Então é triste, a gente se prepara todo dia para que isso possa acontecer, mas ninguém espera. A gente sai de casa todo dia com essa possibilidade, porque Renato, como você falou, qual é a outra profissão que sai todos os dias de manhã, de tarde, de noite, de chuva, faça sol para servir e proteger até quem a gente não conhece e que a gente pode dar a vida pelo irmão? Qual é a outra profissão que dá a vida pelo irmão? Irmão que eu digo na paz de Cristo. Então assim, é uma profissão muito nobre que precisa ser amada, precisa ser compreendida por você de casa que está nos assistindo. Valoriza a polícia militar, defenda a polícia militar. Nós talvez sejamos a última fronteira entre o caos e a paz e a tranquilidade para a manutenção da ordem pública que está escrita na nossa bandeira, que nós haveremos e devemos honrar esse juramento assumido de compromisso com o povo do estado do Piauí. E esse caso desse policial militar comprova que vocês são a última fronteira entre o caos. Por quê? Esse camarada que matou o policial militar já tinha 18 passagens policiais, tinha acabado... Estava preso. É, estava preso, foi solto na saídinha de Natal. Não voltou. Não voltou. Se estivesse preso, não teria matado o policial. E o principal, comandante, do meu ponto de vista, como leigo, meu conhecimento empírico, é que o policial militar tem deveres e o bandido tem muitos direitos. Isso fez com que o policial não matasse o bandido antes. é porque a nossa missão é servir, é servir, proteger e é estancar a criminalidade. Quando você vai para uma ocorrência, a gente tem que fazer o criminoso cessar com a situação. Então, a gente não vai para neutralizar, para matar. A gente vai para prender e tirar de circulação. Porque, apesar dele ser um criminoso, mas ele é um ser humano. Por isso que tem essa confusão de direitos humanos é para bandido. não, não é isso. É porque, mesmo como criminoso, se ele tiver que ser condenado pelo seu crime e tiver que pagar, o único direito que ele perde é o da liberdade. Mas ele tem que ter assegurado a sua integridade física, a sua vida. É dever do Estado. É isso. Mas o criminoso, quando ele age, ele não respeita a lei. É por isso que ele é dito como fora da lei. Cheio de direitos. Ele vai empreendendo em fuga, ele vai na contramão, ele vai atropelando, ele vai atirando a ex, uma bala perdida pode pegar alguém, não. E o policial tem que conduzir a ocorrência em fazer acompanhamento tático, em persegui-lo, conter e prender, mas sem dar um disparo a esmo. Então, assim, é muito difícil, é muito desproporcional. Enquanto para prendê-lo eu tenho que agir dentro da legalidade, ele para atuar na sua criminalidade ele não respeita a lei. Então, isso é que põe em desequilíbrio. E naquele momento da ação, com certeza o policial não poderia fazer uso da sua arma de fogo sem justa causa, sem as excludentes de criminalidade, sem aquela, aquela coisa toda. Então, ele pagou o preço, teve a sua vida ceifada e hoje ele não vai voltar mais para a sua esposa, para a sua filha e nem ver a sua carreira seguir normalmente, naturalmente. Ele tombou, é um herói, é um herói nacional, é um herói mineiro, mas é um herói nacional que colocou a sua vida a serviço à sociedade. Tem uma profissão muito nobre, tem que ser reconhecida, valorizada cada vez mais por esses homens e mulheres de bem, que a maioria da nossa sociedade é composta por homens e mulheres de bem. A criminalidade é mínima. 1%. E nós que fazemos a Polícia Militar, como demais forças de segurança, temos que ter esse apoio, sobretudo, da mudança nessa legislação, que temos que ter urgente isso aí, porque está muito complexo ser e fazer polícia. É isso. Nós conversamos com o comandante da Polícia Militar do Piauí, Coronel Shevan Lopes, que amanhã apresenta à sociedade mais 350 novos homens e mulheres que vão servir à Polícia Militar do Piauí. A gente vai para um rápido intervalo, em dois minutinhos a gente está de volta, Não sai daí. Não sai daí. Você está assistindo Crime e Castigo.